Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e hoje pessoal vou mostrar para vocês algumas mudanças que eu fiz ontem nas minhas plantas. Meu esposo cobriu aqui a área. Então eu já coloquei aqui as minhas rosas do deserto, aqui em cima da área. Aqui tem outra minha cachorrinha, ó. Malu deitadinha. Tem essa daqui, ó. Tá bem comprida. Coloquei essa suculenta por enquanto aqui. Falta colocar o tanque aqui de lavar roupa, né? Só que meu tanquinho aqui já tá bagunçado. Aqui eu coloquei a minha outra rosa do deserto, ó. Então eu deixei as minhas do deserto aqui, porque quando o sol vier, aí bate nelas. Essa daqui é a vermelha. Tá bem bonita. Tá desbotada do sol. Aquela outra lá, ó. Coloquei a bancada dos meus cactos aqui, ó. Aqui eu coloquei esses, esses blocos aqui, né? Que foi daqui, ó. Que sobrou da... Pra sustentar aqui a madeira da área, ó. Então sobrou esses daqui. E eu coloquei aqui. Sobrou esses dois aqui, ó. E eu coloquei aqui em cima a minha rosinha do sol e essa suculenta. Aqui eu coloquei os meus cactos, ó. Achei que ficou bem legal aqui, pessoal. Ó. Eu vou mostrar pra vocês também, pessoal. Como ficou ali onde estavam os cactos, né? Eu coloquei outras plantinhas. E eu vou mostrar pra vocês também. Aqui, pessoal, ó. Eu coloquei as minhas coroas de frade. Tava ali na minha... Na minha área, só que tem muito espinho, ó. Foi medo, né? Alguém... Bater, né? Então eu coloquei aqui. Aqui onde ficava a bancada, ó. Eu coloquei aqui essa... Essa tauba. Eu coloquei aqui essa minha muda de rosa do deserto. Coloquei essa palma aqui, ó. Também que tem muito espinho. E essa outra muda aqui. Aqui nesse banquinho, ó. Tá quebrado. Eu coloquei esse... Esse gelinho que eu vou... Colocar na minha área, né? Pra ficar... Pendente lá. Aqui é a minha rosa. Tá começando a abrir. Eu trouxe ela pra aqui, ó. Que pega... É... O sol suficiente pra ela, né? Que ela tava queimando bastante as folhas. Levando bastante sol. Aqui é aquela estante, ó. Que vocês sabem. Tem umas mudinhas ali. A minha amiga falou que... Essas mudinhas aqui, pessoal. Tá no vasinho de cimento, ó. E a minha amiga... Uma amiga minha aí do meu canal falou que... Não se desenvolve com ela, ó. Mas... Tá bem bonita, ó. Aqui essa rosinha de pedra. Já que esse dá... Cresceu bastante, ó. Uma mudinha bem pequena. Estão todas bem desenvolvidas, né? Os castelinhos de fada, ó. Tá bonitinho. Aqui foi muda que eu tirei do berçário. E eu coloquei aqui, né? Olha esse daqui. Como tá bonito. Já tá até soltando um botãozinho floral. Ó. Ficou bem bonitinho. Já tem mudinhas, ó. Então, elas estão se desenvolvendo muito bem aqui, pessoal. Ó. Aqui tem um no copo descartável. Essa daqui, ó. Que eu fiz bem pequenininha. Já cresceu bastante, ó. Então, elas só tem que regar com frequência, né, pessoal. Porque seca rápido. Substrato, porque tá no cimento. Mas elas estão se desenvolvendo muito bem, ó. Aí, aqui ficou... Eu não tirei aqui a estampa. Tá no mesmo local. Eu coloquei o berçário aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui não tinha planta. Aqui é aquela outra bancada de suculenta, ó. Vou fazer só uma atualização pra vocês verem, ó. Já tem vídeo aí. Nesse aqui, essa onze era, pessoal. Dentro do meu cacto, ó. Como tá bonito. Tá começando a abrir. O sol já tá batendo, ó. E ela tá começando a abrir. Eu não quis tirar, né. Tá junto com esse a minha... Esse meu... Meu cacto candelabre, ó. Esse daqui tá... O sol queimando muito. Eu trouxe pra cá. Aqui, nessa latinha, pessoal. Eu coloquei. Eu replantei o meu rabo de macaco, ó. E também tem uma mudinha aqui do rabo de gato. Foi uma amiga minha que me deu, ó. Bem pequena, né. Quando a gente pega a mudinha assim, tem que ter bastante paciência pra crescer, né, pessoal. Essa daqui tá se desenvolvendo bem, ó. É nova. Essa outra aqui também é nova. Essa daqui, ó. E tá assim. Então, pessoal. Aqui já ficou bastante espaço, ó. Pra passar. Tava bem apertado, né. Ficou assim. Minhas rosas do deserto, eu coloquei ali. Ficou assim a minha área, ó. Eu e meu esposo... É... Colocamos essa teia brasilite, né. Sai mais em conta, ó. Ficou bem legal. Falta só colocar o tanque ali. Pra lavar a roupa. Mas tá... O meu tanquinho ali. Então... Eu coloquei essas rosas do deserto aqui. Pessoal, se... O sol não bater o suficiente pra elas. Porque ela ali... No outro local pega só o dia todo. Eu vou retirar, né. Colocar no mesmo local. Essa daqui tá florindo bastante. Ó como tá bonita essa bacia aqui, pessoal. Tava jogada no chão ali. Então, ela tava bem desprezada, mas ela tá bem bonita, ó. Eu vou dar uma limpada aqui no vasinho. E eu vou colocar... Na minha mesa ali de suculenta. Porque eu achei que ela tá bem bonitinha, ó. Aqui é um vasinho que eu fiz com garrafa pet. Tem a onze hora da vermelha. Tá com um botãozinho pra abrir. E a rosinha do sol, ó. Vai abrir uma florzinha. Então, pessoal. Ficou assim, ó. Eu achei que ficou bem mais organizado, né. Eu... Também vou mostrar pra vocês, pessoal. Fiz o reprante das minhas onze horas, ó. Aqui tá esse vasinho aqui. Essa daqui é da laranja dobrada, né. Ela é bem dobrada mesmo. Ó. Porque tá murchinha já. Porque ela tá começando a pegar agora, né, pessoal. Ó. Então, eu fiz o reprante dessa daí. Fiz o reprante dessa outra aqui, ó. Aqui tem a... A simples, né. Da branca e da... De uma laranjinha bem fraquinha. Uma singela, né. Dentro tem essa suculenta. Eu não retirei essa já que tudo foi replantada. Eu vou mostrar também pra vocês, pessoal. Aqui, pessoal. Vai abrir um monte de onze horas hoje, ó. Da amarelinha. Aqui, essa daqui foi a que eu fiz o... Esse vasinho tem um monte de botãozinho pra abrir, ó. Que abriu. Tem da branquinha aqui pra abrir também. Tá bem bonitinho esse vasinho, ó. Eu vou mostrar também a outra que eu fiz o reprante. Essa daqui, pessoal. Essa daqui, pessoal. Eu fiz o reprante, ó. Tá cheia de botãozinho. Eu deixei na sombra porque... É... Ela pega melhor, né, pessoal. Essa daqui tem a laranja. Dobrada. Amarela dobrada. E uma vermelha com laranja também dobrada. Ó, tá bem animadinho esse vasinho aqui. Era aquele da descarga que eu reciclei. Já tem vídeo aí no canal. Quem quiser ver, entre no canal, né? E veja. E também eu fiz esse outro vasinho aqui, ó. Aqui, às 11 horas, ó. Tá começando a abrir. Fiz esse daqui, ó. Reprante também. Tive que jogar um monte fora, pessoal. Tem botãozinho pra abrir, ó. Eu não tinha vasilha pra... 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 Pra entrar, né? Então eu... É... Renovei. E o resto eu tive que jogar fora. Essas galinhas aqui caíram, ó. Já tá cheio aqui. Ó, pessoal. A minha falsa aérica tá bem florida, ó. Tá bem bonita aqui. Ela tava sem nenhuma florzinha. Agora ela tá florindo bastante, ó. Quem tá feinha, pessoal, é a minha zaleia. Eu vou mostrar pra vocês também. Aqui, pessoal. Como tá a minha zaleia. Caiu as folhas todas. Tá com dois botãozinhos aqui, ó. Tem esse. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Também sombreada aqui. E as folhas secou toda, ó. Não sei se vai, né? Eu mostrei pra vocês que ela tava bem florida, mas... Eu não sei o que aconteceu. A terra não tá muito encharcada, né? Tá úmida, mas não tá aquilo encharcado. Eu não sei, pessoal. Eu sei que ela caiu as folhinhas todinha. Só tá com dois botãozinhos aqui. Só que os botãozinhos não tá murcho, não, pessoal. Pode ser que ela esteja se adaptando ainda, né? Então, eu vou ficar observando. Tá feinha, né? Aqui a minha hortência tá se recuperando. Também ficou bem feia. Mas agora ela já tá se adaptando. Tá bem bonita, cheia de galinha nova. Então, pessoal, elas sofrem, né? Com a mudança. E... O modo dela mostrar que não tá legal é cair nas folhas, né? E... Até se adaptar, né? Pode ser que a minha... As aléias estejam se adaptando. Aqui é o meu gerânio, ó. Aqui vai ser um cacho bem grande. Já soltou esse cachinho aqui, já... Murchou, é do vermelho. Esse outro aqui. Esse daqui tá começando a abrir. E tá com esse outro aqui. Nesse vasinho aqui, pessoal, tem o... O gerânio do vermelho e do... Do rosa. Só que o rosa... É esse aqui, ó. Não deu nenhuma flor ainda. Então, pessoal. Isso é um pouco do... Da mudança que eu fiz, né? E algumas plantinhas. Espero que vocês curtam esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha aí, que é muito importante pra fortalecer o canal. Deixe seus comentários. Deixe seu joinha. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.